Paulinho, vitória importante num jogo que é um horário difícil, né? Calor demais. Com certeza. É um jogo atípico, né? Diferente do que a gente vem sendo acostumado. Mas a gente é profissional e tem que estar preparado para esses momentos também. Um jogo com muito calor, um horário muito diferente. Quem está acostumado a jogar, mas o time jogou bem. Tanto no primeiro tempo, tanto no segundo tempo, criamos bastante oportunidade de gol. E conseguimos sair com dois gols, mas a gente sabe que poderia estar com o placar mais largo. Mas eu fico feliz com o meu primeiro gol também e feliz com a vitória. Você queria falar, desencantar é bom também, né? Marcar logo o primeiro gol com a camisa do Galo. É, é. Eu fico feliz, estou muito feliz mesmo de poder abrir a porteira. E agora espero que todo jogo eu possa estar ajudando o Galo com gol, com assistência, da forma que for. Comemorou bem com o Hulk e ele colocou com a mão aquela bola para você também, né? Com certeza. Pô, um passe maravilhoso. A gente tem uma boa sincronização ali no ataque e acho que tem tudo para dar certo ao decorrer do ano. Hulk, mais uma vitória do Galo na temporada, num jogo com um horário muito atípico, difícil, muito calor. E você fazendo um gol e uma assistência? Feliz, né? A gente sabia que não ia ser fácil, a dificuldade. Eu tinha recebido alguns vídeos do meu assessor do campo, né? Ele falou das condições do campo e também o horário muito quente, né? Mas é isso. A gente tem que estar preparado para todo tipo de terreno, para todo o clima. Até porque estamos dispostos a enfrentar isso mesmo, né? A gente viaja e até mesmo em casa. E a equipe do Tom Benson é uma equipe bastante competitiva. Já tinham perdido o primeiro jogo fora contra o Atlético, então queriam ganhar esse jogo, não ia ser fácil. A gente teve a felicidade de sair ganhando e depois tomamos o empate, mas a equipe manteve a mesma pegada. A gente foi feliz fazendo o segundo gol. Fiquei muito feliz em poder ajudar mais uma vez meus companheiros. Foi um presente de aniversário justamente no dia 29 de janeiro de 21. Você foi apresentado. Dois anos de Galo, gol e assistência. É verdade, né? É verdade. 29 de janeiro, né? Acho que foi uma das melhores decisões profissionalmente que eu tomei, né? Depois de tantos anos, poder voltar ao Brasil e poder ter dado sim ao Galo, né? E o Galo ter aberto as portas para mim. Eu fui muito bem recebido até hoje. Então, como todo mundo sabe, a relação que eu tenho com o time, com a família Atlético Mineiro é muito forte, é muito grande. Sou muito feliz e que venham muitos e mais anos com vitórias, com conquistas e felicidade para toda a massa. Ô Hulk, queria que você falasse um pouquinho, né? Sobre esse trabalho do Codê, que está rodando muito o elenco, né? Vários jogadores entrando. A gente viu hoje alguns que nem tinham jogado, como o Vargas e o Ademir entrando no segundo tempo. Como é que vocês estão vendo e como é que ele está tratando isso junto com vocês? É uma rotatividade bem alta, né? Isso mostra o nível dos jogadores, jogadores de qualidade. E o Codê está vendo isso no dia a dia do nosso treino. Está dando rotatividade, está dando oportunidade. E aí o Vargas entrou hoje, foi muito decisivo ali, quando deu a assistência para mim para fazer o gol. É um cara que tem muita qualidade, é um cara que soma muito. Enfim, todos os jogadores que vêm entrando, que vêm iniciando, é porque merecem muito essa oportunidade. O time é muito bom, o elenco é muito forte e o Tiat, eu acho que está fazendo um ótimo trabalho. O Hulk, hoje você resolveu o problema do Paulinho, né? Porque ele não tinha feito gol pelo Galo ainda, você deu a assistência e depois deixou o seu também. Queria que você falasse sobre esse companheiro de ataque. Não, a gente fica feliz, né? A gente fica feliz por ele já iniciar, por já começar marcando no segundo jogo oficial. É um cara que vai somar muito para a gente, com certeza. Tecnicamente é muito bom, é muito inteligente ele. Ele não foi feliz no primeiro jogo que fizemos em casa contra a Caldense. Poderia ter feito gol, teve algumas decisões ali que ele tomou bem e não levou um pouquinho de sorte. Mas é um cara que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a gente esse ano. O Hulk, o campeonato mal começou, dois jogos e você já é o artilheiro com três gols. Qual a sua expectativa para toda essa temporada? A gente sabe que o Atlético Mineiro tem Libertadores aí, campeonato brasileiro. Esse que é um ano muito importante para o Atlético. Qual a sua expectativa para o ano? Eu acho que sem dúvida alguma é somar títulos, ganhar títulos nesse ano tão importante para o Atlético Mineiro, inauguração da nossa arena, né? E a gente sabe que o nosso maior desejo é jogar essa Libertadores lá, é fé em Deus ganhar essa Libertadores. Vamos iniciar agora duas pré-eliminatórias, né? Onde a gente vai entrar com máxima força para poder garantir a vaga já na fase de grupos e poder sonhar com essa Libertadores, sonhar também com títulos importantes para que seja uma temporada muito boa, como foi a de 2021. Talvez até melhor, né? Acho que pedir a Deus nunca é demais. Se a gente tem que colocar os sonhos como objetivo, com certeza vamos fazer isso esse ano. O que você acha de ficar aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Brasil, no caso do Comércio? Não, assim, o clima é bastante quente, né? 11 horas da manhã é um horário bastante complicado, né? Mas, assim, a atmosfera das pessoas aqui é muito boa, a gente foi muito bem recebido, é muito gratificante quando a gente chega em outras cidades e é bem recebido. A gente procura retribuir esse carinho, esse respeito e agradeço todos os cidadãos aqui de Murié. Espero que sejam muito felizes, desejam boa sorte ao Tom Benz na Série B do Brasileira, que possam subir esse ano. Vamos falar, então, sobre mais uma vitória do Galo, importante, num jogo meio atípico, né? Por causa do horário, muito calor. Ah, o importante era vencer, né? E não só também a gente consegue perceber a evolução da equipe de um jogo para o outro, acho que isso é mais importante. O professor nos cobrou isso. Na outra partida, por ser o primeiro jogo, a gente não conseguiu fazer tantas coisas que a gente fez hoje mesmo, com a dificuldade do campo e do calor, acho que a gente pôde demonstrar essa evolução. Dá para dizer que o Campeonato Mineiro é uma extensão da pré-temporada também, né, Danilson? Verdade, verdade. A gente vai... Lógico que nos treinos ali a gente consegue buscar um entrosamento, mas ele só vai aparecer nos jogos, né? Então a gente tem que ter essa ciência que no jogo a jogo é que a gente vai pegando, vai sabendo onde o companheiro prefere atacar espaço, prefere vir mais no pé. Então isso a gente está se conhecendo no jogo a jogo. Você mostrando que está pronto para ajudar também em outras posições, sem ser a sua também. Ah, é importante, né, acho que o grupo, não só o grupo, como a camisa do Atlético pede isso, né, essa doação, essa entrega, onde quer que a gente jogue. E eu vim para isso, vim para poder ajudar essa equipe a crescer.